Fala aí Platina, cê tá bom bem? Eu tô te vendo aí Platinovski. Caraca, Platina já tá lá embaixo. Acelera, acelera do Alfa, você não corre não Platinovski, você não vai escapar das garras do Alfa, bem. Libera ali, pega a arma, Alfa, meu Deus do céu. Liberadão, liberadão, 18, 18, 23, 23, mais 18, em minhas contas já foi 180. Ah, que desrespeito, Alfa. Morreu pro lobo. Ai, meu Deus do céu, liberadão, liberadão, chuva de 36. Nossa, 36. Caraca, o lobo demorou a morrer. Ah, pronto, atrás da fundação agora. Mano, até ter liberadão, liberadão, 18, 18, 18, de novo, minhas contas já foi 80 e 10 e morreu de novo. Ah, que desrespeito, Alfa. Finalizou. Móis logo Platina, meu Deus do céu. Ah, acabou a munição do coitado. É, acabou a munição, a arma dele já sem munição, ó. Isso que eu falo, a SMG é uma bosta, só que por enquanto a SMG tá melhor do que a UZ, né, Troca? A UZ tá uma bosta. Roupa de osso, igual eu, ó. Beleza, vamos flerar agora, vamos fazer cartão lá na Bill. Ah, pronto, agora não dá pra entrar dentro do carro, Troca, o carro tá bugado. Não entra dentro do carro, não dá pra você resetar, não dá pra você sentar no assento do motorista e nem no carona. Ah, pronto, mais um bug. Já entra, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar a fundação aqui debaixo, ó. Não dá não, ó. Não adianta, ele não entra dentro do carro, Troca, ó. Não entra, ele, se você tentar resetar, ele fala pra você colocar combustível. Aí você coloca combustível e ele simplesmente não entra. Vou ter que fazer outro carro, Troca, não tem o que fazer. Mais um bug lixo do Leste. Com certeza não vão arrumar, então não adianta nem reclamar. Já era, né, vou fazer outro carro, não adianta não. Perdemos um carro. O problema é se acontecer isso duas vezes, já era, né, Troca? Acelera, 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 Betão, tiveram aí, nós, tá querendo pular aí, Platinovski. Oi, bem, tenta, liberador, liberador, 26, 26, chute, 26. Ah, tira respeito, ó. Cadê a escada, Platinovski? Apavorou, bem. É o que eu sempre falo, não, apavora, Platinovski. Você que construiu isso daí, é seu. É só colocar uma escada, Platinovski. Toma, na testa. Calder. Olha o Calder, Platinovski, ele tava com madeira na mochila, ó. Fez um monte de bastão. Era mesmo, ó. Fez bastão e machadinho de pedra. Ó, o gabinete na mão, ó. Pelo menos o gabinete tá certo, né? Será que tem... Ó o outro ali. Ou é o mesmo? Eu já ia raidar esse aqui, mas não vou nem raidar, não, troca. Vou atrás daquele outro ali, vou matar e vou continuar a fazer cartão. Você fala, também tem uma base boot lá, que eu descobri agora há pouco. Oi, bem, tenta, libera, libera. Acerta, um tiro, ó, 32. Oi, 32, chute, 32. Platinovski, respeito, ó. DJ, sei lá o quê. Caraca, parece que eu acabei de matar ele. E o outro já matou? De novo? O que que tinha aqui? Pedra. Ah, tava farmando agora. Começou a farmar agora. Ah, ali a basezinha dele, ó. Tá farmando pedra, então, de certo, acabou de entrar no servidor, né? Vai upar. Ah, tropa, aqui, ó. A parte dos hacks, galera. Vocês ficam falando, ah, eu só vi falando que tem hack no servidor. Galera, é cheio de hack no servidor. Principalmente o servidor blood. Meu Deus, acelera, acelera. Acelera. Acelera muito bem. Corre pra não morrer. Ah, tropa, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Como é que eu sei que o cara é hack. Tropa, eu saí do Free Fire porque lá no Free Fire era infestado de hack, então eu vi todo tipo de hack. Eu sei como, é, quando o cara atira de mim e eu sei na hora. Se é hack, não. Ah, nesse caso aqui, galera, como é que eu descobri que o cara era hack? Tropa, um tiro, ó. Ó, aqui o cara tá debaixo da terra e já tirou o combustível do meu carro. Do nada. E os caras tá longe. Só que tem um que é o hack, que eu tenho uma velocidade incrível, né? Já morreu, ó. Só tiro na cabeça, tropa. Como é que você faz pra saber que é hack, ó. E aqui foi a mesma hora, galera. O mesmo hack que me matou aquela hora que tirou o combustível do meu carro por baixo da terra. É esse mesmo cara aqui, ó. Você pode ver, ó. Ele não atira no corpo, tropa. É só na cabeça. Aqui é porque o cara é muito burro. Ele é muito ruim, tropa. Esse hack aqui é muito ruim, meu Deus do céu. É um baita do Platinovsky. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Tá vendo, ó. Ele tá lá. Na hora que eu desço do carro pra mirar nele, ele entra debaixo da terra, ó. Fica olhando, ó. Ó, mirou. Entrou pra debaixo da terra. Eu vou chegar mais perto ali pra vocês verem. Ele simplesmente entra debaixo da terra, tropa. Esse é o hack que eu falo pra vocês, que passa dentro da base, quebrando os baús as coisas, tá? E o que que ele acontece? Ele não consegue tirar nada dentro da base, tropa. Mas, ó, você mirou, ele entra dentro da terra, ó. O que que acontece, tropa? Esse hack, você tá lá na sua base do nada, some um monte de material dentro da sua base. Aí você fica lá, né? Mas tem que pegar o material daqui, se chega, briga com o seu amigo, briga com quem tá jogando com o seu clã, com o seu adulto, briga com o seu squad. E, na verdade, foi um hack que passou dentro da sua base, tropa. O que que os caras fazem? Olha, eu vou mostrar pra vocês quantas horas ele tem, ó. O que que esses caras fazem, tropa? Ele entra dentro da base, ele não consegue tirar nada dentro da base, senão ele toma, desconecta, né? E toma ban. Então, o que que ele faz? Ele entra dentro da base, se tiver baú sem senha, ele simplesmente pega as coisas, coloca pra fabricar as coisas e da liberação vai pra base dele. Se o baú estiver trancado, ele só quebra o baú e deixa o loot sumir, que é o que eles sempre fazem com a minha base, né, tropa? No caso, eles sempre concadearam os baús, né? E não mostra notificação, tá, tropa? Também não mostra notificação de quem quebrou o baú, alguma coisa. Tem uns hacks que é mais antigo, que ele quebra simplesmente, quebra a sua cama e quebra o seu gabinete, tá? E esse mostra notificação, tá? Mas esse novo agora, ele não mostra notificação pra você, galera, que tem alguém te raidando. É, sala de cartão também, tropa, ele passa dentro da sala de cartão, correndo e quebrando todas as caixas, tá? Pra ninguém pegar a sala de cartão. Por isso que a vez que você vai lá dentro da sala de cartão, tá as coisas tudo dentro da sala e ninguém pegou. Só que tá feita a sala. Tá todas as caixas quebradas, né? Aí você entra lá dentro, tá todo lá o loot, ninguém pegou nada. É simplesmente o hack que passa correndo e quebra todas as caixas, tá? Bom, galera, aqui é outra base boot que eu achei também, ó. Essa base que eu não tinha pegado ainda pela tropa, não sabia que tinha essa base boot que ainda. Eu vou quebrar ela aqui junto com vocês e já vou mostrar pra vocês a localização dela, tá? No mapinha ali, acho que dá pra vocês verem, né? Já é a segunda base da tropa que eu mostro pra vocês a localização. A segunda é a terceira, se eu não me engano. Então essa aqui já é mais uma pra vocês, tá, tropa? Ó, a árvore que eu sempre falo pra vocês, ó. Pra você saber que é uma base boot, pode ter certeza, tropa, sempre vai ter uma árvore bugada dentro da... É, dentro do edifício, dentro da construção. Sempre vai ter, tropa. Essa aqui, ó, eu acho que não vai ter nada não, hein, tropa? Eu acho que é só o loot do gabinete mesmo. Ó, tá de pedra? Eu acho que é um segundinho que eu esperasse que um minuto, já ia ter a... As caixas de madeira não tem nada? Forge também não tem nada? Porque é base boot mesmo. Tem muita gente que é novo, galera, no jogo, não sabe o que é base boot. Base boot é a base do próprio jogo, tá? O próprio jogo coloca a base com o loot pras pessoas pegarem. Por isso é chamada de base boot, tá? Porque é a base que o próprio jogo coloca dentro do jogo pra você pegar, tá? E olha o tono de loot tá dentro do gabinete, tropa, ó. A mesma coisa do outro lá, né? Só que aquela outra que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, além do loot do gabinete, ela ainda tem um loot, ó, 500 de combustível, 1k de peça, 4k de ferro, sei lá, quase 100k de madeira. Colocar o gabinete. Vamos ir pra isso aqui e ver se a gente acha algum loot aqui dentro, mas acho que não tem não, tropa. É, acho que essa aqui não tem loot do gabinete não, é só o... Quer dizer, não tem loot não, é só o gabinete mesmo. Só o loot do gabinete. Bem que podia ter uma arma aqui, né? Uma C4, alguma coisa, roupa de steel. Beleza. É, é só o loot do gabinete mesmo, tropa. E olha bem no mapinha ali, galera, pra vocês verem a localização dessa base, tá? E olha o tempo do jogo também, ó. Esse aqui é o servidor Bloch, tá, tropa? Agora tá com 144 horas. Então ela deve ter aparecido aqui com 145 horas. Então quando der 145 horas no seu servidor, corre aqui que você vai encontrar uma base Boost, tá? Nesse mesmo local. Ó, trabalhei pra fazer cartão aqui em frente a Bill, né? E toda vez que eu vim aqui fazer... Aqui o cara tá vendendo ali. É, toda vez que eu vim aqui fazer o cartão, adivinha, tava feito, né? Então, galera, olha só, descobriu o jarvãozinho do Platinosek aqui, né? Ele não acredita, né? Que tem alguém já com bomba óleo raidando, né? Ainda mais solo. Ah, mano! Cuidado que explode, o Platinosek tá dormindo ali ainda. Esse desgramar acabou de me matar, tropa. Acho que não vai ser a base dele não, né? Vai ser só um jarvão mesmo pra guardar as coisas de cartão. Mas tem Forte aqui dentro, não sei por quê. Faltou uma bombola ainda. Ah, já deu as três. Vai faltar uma, já tô com a outra fabricada. Beleza. Abando! Platina, sua base é minha, velho. Ó, beleza, Gabineusk. Bom, galera, falando pra vocês também do novo servidor, tá, tropa? O servidor acabou de começar, tá, tropa? Como eu sempre falo pra vocês, acabar o servidor já vai ser lançado o outro, tá, tropa? Esse agora é um servidor solo ou duo, tá? É um servidor duo, que você pode jogar até duo. Se você jogar solo, é por sua conta em risco, tá? Se você quiser jogar solo, você joga. Se você quiser jogar em duo, você joga. Se você quiser jogar em trio, você toma ban. Se você jogar em squad, você toma ban. Se você ajudar seu amigo, você toma ban, tá? É solo ou duo, tá, tropa? O máximo é duo e o mínimo é solo, beleza? Então é isso aí, ó. O servidor acabou de abrir. Eu vou colocar a senha e o nome do servidor aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou falar aqui pra vocês também. O nome do servidor é PlayAlpha e a senha é 081021, tá, tropa? Nome PlayAlpha, senha 081021, beleza? Comunite PC de novo, tá, tropa? Lembrando, tropa, é o servidor 5X, tá? Tá na mesma configuração do servidor solo, então tá muito fácil de pegar a medalha, tá? E também dá uns parabéns aí pro Platinum que pegou a medalha lá. Tá de parabéns. Infelizmente, cheguei atrasado de novo no servidor, não consegui gravar o PVP da medalha, tropa? Mas nesse 1 agora eu vou ficar prestando atenção, vou ficar cuidando bem. Tem o... Prometo pra vocês que eu vou gravar o PVP da medalha desse outro servidor que tá abrindo agora, tá bom? Então corre lá, galera, entra no servidor, tá? Acabou de abrir agora, galera. Agora mesmo, servidor do solo do 5X valendo medalha, bem. É só você ir lá e correr pegar a medalha, galera. Pra você que nunca pegou, tá? Tô abrindo esses servidores, galera, pra ajudar vocês aí pra quem nunca conseguiu pegar a medalha, pra quem não consegue jogar solo, não tem muito tempo pro jogo. Enfim, tropa. Vou acabar abrindo os servidores aí pra vocês também com horário de raio, tá? Vou ver como é que funciona isso daí. Mas em breve eu trago mais informações pra vocês, tá? Ó, aqui minha base já tá de titânio, né, tropa? Obviamente, óbvio. Platino! Vem raio da UAL, pra bem. Base de titânio, 50 C4. Ainda não terminei, tem mais 400 titânio refinando aqui. Ih, Platino, você tem que treinar muito pra me dar going depth ainda, Platinovski. King, sei lá o quê. Meu Deus do céu. Platino, você me dá going depth pra me treinar muito. Platino!